Olá, eu sou a Eni Galante e hoje estou aqui para apresentar mais um dos fios fantásticos da Escola de Artes Manuais. O fio fitinha. Ele tem meio centímetro de espessura e por isso a gente chama ele carinhosamente de fitinha. E como todos os fios da Escola de Artes Manuais, primeiro eles foram desenvolvidos para minha marca, a Senhorita Galante. Mas diante de pedidos, eu resolvi comercializar ele para vocês fazerem seus projetos também, porque eu acho digno todo mundo ter um fio de qualidade e diferente para usar nas suas produções. Não seria justo querer ele só para mim, né? E ele pode tanto ser usado para tricô quanto para crochê e dá para fazer puff, almofada, tapete, manta, peseira, cesto, sei lá, bolsa. Ele vai bem em infinitas situações. Olha que linda essas amostras! Uma dica valiosa que eu dou para vocês quando forem usar esse fio, e na verdade não só esse, tá? Mas qualquer fio que seja assim, achatadinho, nesse formatinho de fita, é que ele pode começar a torcer enquanto você trabalha. Pode não, ele vai torcer. E é natural pelo movimento da agulha, tá? Mas você não vai ficar ali distorcendo ele. Não é para ficar penteando macaco a agulhita. Não faz diferença fazer isso, tá? Você só vai perder tempo. Quanto mais você tentar desenrolar, mais ele vai torcer e mais enrolado ele vai ficar. O efeito disso da peça não faz a menor diferença. Então segue em frente, passando por cima do torcidinho, tá? Simples assim. Virginianos, acredita em mim, tá? Vem na minha. Para o tricô aqui no ateliê, a gente usa agulha 8, mas dependendo do seu ponto, você pode usar agulha 6 ou 10. E a mesma coisa no crochê. A gente usa agulha número 8, mas é claro que se seu ponto for mais apertadinho, ou se você quiser o efeito mais soltinho, você adapta para a numeração que você achar ideal. O fio fitinha é um fio 100% algodão. Para você ver toda a cartela de cor disponível com essas cores batônicas que eu escolhi para vocês, você entra no link do site, que está aqui embaixo na descrição, e a gente sempre lança cores novas. Por ser de algodão, ele é um fio super macio, então é ideal para fazer coisas que ficam em contato com a pele, como almofadas, puffs, pezeiras. Cada novelo do fio fitinha vem com 400 gramas. Agora, a pergunta que todo mundo fala. Quanto de fio fitinha eu preciso para fazer uma almofada, um tapete, enfim... A quantidade de fio agulhita vai depender do seu projeto, do seu ponto, se vai ser tricô, se vai ser crochê, se o ponto é mais fechado, se o ponto é mais aberto. Eu vou dar um exemplo aqui como eu faço esse cálculo. Por exemplo, no cordão de tricô, um metro quadrado com a agulha 10, eu uso mais ou menos 2,2 kg de fio. Mas a gente sabe que como é uma peça artesanal, o legal é você fazer a sua própria amostra e fazer o seu próprio cálculo. Ai, mas, Anny, eu odeio matemática! Gente, eu também sou péssima em calcular. Mas como é que eu faço isso, né? Bora lá! Eu deixei isso muito fácil para você. A Escola de Artes Manuais desenvolveu uma calculadora que faz esse cálculo para você. Você só precisa fazer uma amostra com 10 pontos por 10 carreiras do motivo, que você vai usar, né? E com a agulha que você vai usar. E aí, lá no site, no link da calculadora, você coloca as informações e pronto. Mágica feita! Se você tiver alguma dúvida aqui no canal, também tem um vídeo que eu te ensino como usar a calculadora de amostra. É muito, muito, muito fácil. O link da calculadora e também do vídeo que ensina a usar a calculadora, eu vou deixar aqui embaixo da descrição. Então, uma dica importantíssima que vale para todos os fios e não só para esse. Quando você for fazer uma peça, tem que comprar a quantidade total de fio necessário para o trabalho todo. porque cada lote tem um pouquinho de variação da cor. Ele nunca fica igualzinho um ao outro, mesmo sendo na mesma cor, tá? E aí, na próxima vez, pode ser que você não tenha mais o lote anterior e você não vai querer o seu trabalho com lista de dois tons na peça, né? Não é essa ideia. E depois fica difícil mesmo de achar o mesmo lote. Então, compra tudo o que você precisar do mesmo lote, tá? Outra coisa, gente, fio não é infinito. Então, às vezes, quando você estiver fazendo o seu trabalho, pode ser que você se depare com uma emendinha. Como qualquer fio que você esteja usando, gente. É super possível isso acontecer. Ah, mas, Anny, e aí? O que eu vou fazer? Vida normal. Você vai fazer como se você estivesse trocando de novelo, né? Ou vai dar um nozinho, ou vai fazer como você faz a sua troca de novelo aí, normal. Deixa uma quantidade de fio para fazer o acabamento e vida que segue. Depois que a gente termina a peça, a gente faz os arremates desses fios. Se você ainda não conhece os nossos fios, aproveita o cupom de desconto na sua primeira compra no site da Escola de Artes Manuais usando o cupom BEM-VINDA. Ele serve só para a primeira compra. Então, se eu fosse você, eu já aproveitava esse descontão para conhecer todos os outros fios especiais da escola. Como o visco, o disco, o praia, o raiz, enfim. Tem muitas opções. E, inclusive, se você é daquele tipo de pessoa indecisa que nunca sabe o que fazer com o fio, vou deixar aqui na descrição do vídeo os vídeos que eu já gravei com receitas incríveis para você usar o cupitinha. Vai lá e se joga! E, aproveitando o momento, se inscreve aqui no meu canal porque eu sempre posto vídeos e receitas e dicas incríveis desse universo infinito do saber manual. Esse fio tem muitas possibilidades. Então, vai lá no site, escolhe suas cores, solta sua criatividade e me mostra que eu adoro ver o que você está aprontando. Tira a foto e me marca lá no Insta arroba anigalante e também marca arroba escola de artes manuais. E fica atenta aí com todos os lançamentos incríveis de fios exclusivos da escola desenvolvidos por mim para que vocês arrasem mais ainda na sofisticação dos seus projetos. Um super beijo e a vida ativar!